Música Kids, o shopping da criança, um empreendimento fantástico. São 40 lojas com grifes maravilhosos de produtos infantis, uma parte de lazer é completa com playland, com diversões eletrônicas, com pista de Fórmula 1, tudo que você quiser. Praça de alimentação com McDonald's, que eles adoram e muitas outras coisas. Mas, olha, tem tanta coisa, uma infraestrutura tão bem montada, tão gostosa, tem muito bom gosto em tudo, é um lugar agradabilíssimo pra você comprar. E mais, tem algumas ofertas que você vai ficar com água na boca. Fica do lado do centro e a norte, na Avenida Alto Bom Gacho, 1.300, abre todos os dias, de domingo a domingo. Então, vamos fazer uma coisa? Se prepare, anote bem as ofertas, porque esse lugar você vai adorar. Kids, o shopping da criança, começa agora.